Fala rapaziada, aqui é o Thiago velho e galera, se liga quem colou aí hoje. Thiago velho, mano, trouxe meu projetinho, foi isso, cara, já soldou porta, já soldou uma coisa. Pô, ficou da hora, né? Cara, mig, né mano? Ah, migzinha? Porque na normal, cara, não solda. Não, isso aí abre fura, na verdade na mig já fura, tem que cuidar. Olha, eu tô vendo meus projetinhos aí, cara. Gostava do trator? Pô, insano, né, Gregor? Aham. Vem que eu ia ter essas cérebros, você teria um cérebro desse? Que bem devagarzinho poderia ser. Ah, o trinca gosta dessas gambiagas aí, ele dá um jeito. Mas o dia que ele começa, ele não termina, mano. Ah, é. Ó, mas o projetinho aí da Kombi ficou bom, cara, o motorzão. Se liga o que que ele instalou aqui, galera. É uma Kombizinha, das antigas, era... Mostra o projeto. Que motor aqui era aí, 1500? 1500, esse. E agora, olha aqui. Não, esse é 1800. Ah, esse aqui é o apêzinho, mano, o que tinha nela era um 1500, né, um ar, né? Aham, era um arzão, né? Agora ficou bom, né? Ó, e se liga, o trinca meteu um apêzão aí, galera. Esse aqui, esse aqui pega esse próximo. Vamos fazer um borrachão ali, trinca? Vamos. Um borrachão? Tem que testar, né? Tem que testar esse projeto aí, né, trinca? Então, a gente falaram do pneu, galera. O pneu dela tá ruim. Não, se tá na azul. E eu tenho dois pneuzinhos ali que eu usava na minha gaiola preta. E eu doei pro... Mas assim, dá pra nós derreter esses aí primeiro? Claro, derrete. Só que não pode estourar, porque senão não consegue ir até lá, né? Sim, né? Vai lá, trinca. Eu sei que é o nosso piloto. Não, vamos lá então. Eu falei, já vou ter Kombi por enquanto. Já vai detonar. Eu tô sem Kombi. Não, e o detalhe, né, galera? O trinca veio lá do Paraná com ela rodando. Quantos KM tu andou? Deu uns 450 KM, mais ou menos, cara. 450? Meu Deus, cara. Ah, tu tem coragem também? Ah, tu foi pro Surtos. Ela foi lá pro Paraná. E nem era pé, né? Só que era uma... Olha o rumpo. Poxa, o animal, né? Olha o turbalzão. Olha o turbalzão que ele botou aí, galera. Dá hora, né, mano? Porque ela tá meio curtinho o cano, né, cara? Aham. Dá tempo de fazer a bola de fogo. É, tá bem curto. É igual a minha gaiola. Só esquentar, hein? Ô, Saso, o que dá de instalar aí um tristepzinho? Um corte de giro? Igual eu fiz na gaiola pra sair fogo. Bah! Vê se eu conseguir ver, hein, mano? Não é, ô, trinca? Dava de botar um tristepzinho aí, né? Pra fazer uns pipocos, né? Dá hora, um tristepzinho, né, cara? Bote lá, Kombi, trinca. Pra não ver? Vamos botar, ó. Tava vendo aqui, fechou o escapamento, ó. Ah, já pega lá... Tens ali? É uma tristep. Tá, mas é só apertar, né? Muita pressão, né, cara? Muita pressão. Então, galera, Kombizeira. Tava com um probleminha aqui. Tava caindo a porta. Aí já meti solda aqui, ó. Enchi tudo de solda e enchi lá também. É, o bom é catracar aqui daí, não. Eu tenho a finta ali. Vamos lá. Ó, ligando o botão ainda, ó. Sim, eu não entendo nada desse aqui. Segura meu canhazão aí. Ó, se não ligar, o bagulho não funciona, né? Ah, já foi vacosa. Aí, ó. Ó, o pezinho tá redondinho, né, cara? Tá bonito o barulho dele. Tá bonito, né, Thiago? Tá bem bom. Vai passar em cima da minha. Não, pode. De repárvore. De repárvore ali. Vou pegar a cinta, peraí. Ah, desculpa, Lala. Foi mal. Vamos pegar a cinta, galera. Vamos botar a Kombizeira ali. Aí, tá bom. Segura aí, Minus Cribs. Será que vai, Trinca? Vamos dar aí, galera. Vamos fazer um borrachão já pra... Trinca, segunda não, primeirinha, né? Não, primeirinha, né? Cara, eu acho que... Não vai arrebentar, né? Trinca, segunda não, primeirinha, né? Ó, primeirinha, né, galera? Vai atrás. Será que vai, Trinca? Então vamos derreter, né? Ó, tá começando a chover, Trinca. Agora vai, tá começando a chover. Tá começando a chover, mano. É. Ó, tem que acelerar, tem que acelerar. Ó, tem que acelerar. Vem aqui. Nossa, se acinta arrebentar, Trinca. Pois é, se acinta arrebentar já já era. Já era? Não, não é, Ti? Não, o pior é se acinta arrebentar e ele estiver acelerando. É isso? É, irmão. Ah, não, né, cara? Ah, não, que é a terceira daí, velho. Meu, que animal, cara. Que da hora. Não, mas deve estar quase, mano. Mas tu vai com ele furado até lá? Tem que ver se não vai moer a roda até lá, né? Tem que ver se não vai moer a roda até lá, né? Capaz de moer a roda? Digo que vai demorar pra esturar esse pneu, velho. Vamos ver como é que ele está ali. Olha o cachorro na trábia. Não, né, porque já saiu um borrachão. Não, ainda, já está no arame, já. Já saiu um borrachão lá. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Será que tem coisa, ela bota de imunia, não é nada, né? Aê, não. Aê, descabelou. Nossa, que da hora, mano. Nossa, que da hora, velho. Tu viu, cara? Tem força, sacou? Ô, tu joga a segunda, não é a mesma coisa que nada, cara. É muito forte. A terceira era? Sai fora. Ô, ficou muito forte, trinca. Capuchasse ali no projetinho, cara. Ficou bom, cara. Ficou bom. Só que eu acho que é por causa do câmbio da Kombi, né? Porque a minha gaiola é longa, cara. Não é assim, curtinha? Esse aí é bem curtinho, né? Que da hora, mano. Ah, tá velho. Dá. Ô, meu primeiro projeto. Ô, da hora, da hora mesmo. Top. E eu quero ver os teus projetos agora, mano. Vamos dar uma olhada, Nunes? Tem um vermelhinho aí, cara. Tá atingindo. Esse daqui, tu não viu, não, o carro da Barbie aí, né? Tu viu o carro da Barbie que eu tô montando aí? Ah, não tá pronto ainda. Não, ainda não. Ó, da hora, né? Da hora, né? Ah, motorzão assim, dos mais novos, é pressão, né, cara? É, o milzinho daquele Endura. É, o Endura? É, só que ele tá com um problema, ele não tá forte, ó. Ou é bomba de combustível fraca ou é o filtro entubido, eu tenho que mexer aí. Então esse aí tá parado. Tá, mas tá funcionando, mas tá... Já era também? O paro tá abandonado, né? Ficou mais uns cinco anos parado. O carro que mais todo mundo comenta, cara. O que mais querem ver, né, cara? É. Mas é o que mais fica parado, né, cara? É, não, é isso aí. Mas, ó, ele ficou seis anos da outra vez. Saudade? A galinha bateu e pegou. Uma vez que eu andei, eu me caguei nessa galinha. Agora eu botei os pneusão maior, tá ligado? Ganhei do inscrito, um jogo de roda. Não, agora levantou pra cá. Vamos ver se ela pega. Olha, botei um quarto de giro, ela sai fogo agora. Olha, tá tudo queimado. Olha, botei um quarto de giro, ela sai fogo agora. Ah, encostou meu ouvido. Esse jogador é de ônibus, né? É de ônibus e de... É do... É do... O motor... O motor... Fiazza. Fiazza? Fiazza, um conceito, né? Ah, é do palio, do palio antigo. Do palio, da estrada antiga. Fiazza, um conceito, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, mas é isso aí, vídeozinho curto aí, só pra mostrar quem veio visitar nós aí, a Kombi ficou pronta agora, o Trinca Bloco veio com ela lá do Paraná, 400km ele rodou, ele que montou a Kombi, veio rodando trazer ela e o João tá mandando mensagem que eles queriam dar uma volta com a Kombi pra testar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí